Olá, meu nome é Carla, sou aluna de doutorado da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp, orientada pelo professor Hudson Zanin. Nosso grupo de estudo faz parte do CIMI, Centro de Inovação e Novas Energias, e dentro dele somos responsáveis pelo desenvolvimento de eletrodos para supercapacitores, bem como o seu estudo desses dispositivos em modo de operação. Dentro desse tema, meu projeto propõe o desenvolvimento de eletrodos flexíveis para supercapacitores, que pode ser utilizado, por exemplo, em wearables ou eletrônicos portáveis. Uma das formas de fazer esse eletrodos flexíveis seria o eletroespínio. Eletroespínio é uma técnica simples e de baixo custo baseada na aplicação de forças eletroestáticas que utiliza uma solução polimérica para a produção de nanofibras. É formada basicamente por três elementos, uma fonte de alta tensão, um tubo capilar metálico e um coletor metálico. O sistema de eletroespínio utilizado foi desenvolvido pelo grupo para esse projeto e é composto por uma fonte de alta tensão, fornecendo uma tensão máxima de 30 kV, uma bomba de seringa, fornecendo um fluxo mínimo de 7,5 mL por hora, e um coletor cilíndrico rotacional, fornecendo até 7.000 RPM. Observe que no final o sistema foi aterrado e isolado com uma caixa de acrílico por razões de segurança. A solução polimérica é colocada em uma seringa e ejetada pelo capilar metálico, que recebe o polo positivo da fonte de alta tensão. O coletor metálico é aterrado e recebe o polo negativo da fonte de alta tensão. Assim, um campo eletroestático é criado na extremidade do cubo capilar até o coletor, induzindo uma carga na superfície da solução, que é mantida pela sua tensão superficial. Com o aumento do campo elétrico, a força de repulsão devido à carga induzida supera a tensão superficial, causando instabilidade e, consequentemente, um alongamento da solução em forma cônica, conhecida como cone de Taylor. A solução continua sendo estirada em direção ao coletor, fazendo com que o jato se torne longo e fino, até então ser depositada no mesmo. Devido ao alto campo elétrico aplicado, o solvente evapora, restando somente as fibras poliméricas no coletor. Essa técnica também permite a inserção de aditivos na solução, como, por exemplo, a inserção de nanotubos de carbono e carvão ativado. O resultado desse procedimento são nossas fibras flexíveis depositadas no papel alumínio. Podemos, então, retirá-las e modificá-las através do tratamento térmico. Primeiramente, emitidas ao processo de estabilização, processo oxidativo, para evitar a fusão das fibras, em que o forno foi aquecido até 270 graus Celsius, a uma taxa de 1 grau por minuto em atmosfera ambiente e mantida durante a temperatura por 1 hora. O resultado são essas nanofibras que continuam flexíveis, porém com coloração automática. Em seguida, essas fibras foram submetidas ao processo de carbonização, ou pirólise. Então, foram colocadas no forno, aquecido até 80 graus Celsius, a uma taxa de 5 graus Celsius por minuto, em atmosfera inerte de nitrogênio, e mantido nessa temperatura por 1 hora. Durante essa 1 hora, as fibras carbonizadas foram ativadas para modificar a morfologia e a trancação superficial das mesmas. Assim, foi florecido um fluxo de vapor de água deionizada juntamente com o nitrogênio. O resultado são essas fibras flexíveis da Guardi-Coleração. O resultado são essas fibras flexíveis da Guardi-Coleração.